Olá, aqui é o Rogério Job, autor do programa Renda Automática. Obrigado por estar assistindo a este vídeo. Eu gravei estas imagens a partir da tela do meu próprio computador para provar definitivamente que é possível, sim, ganhar dinheiro de forma automática na internet. Sim, é isso mesmo que você ouviu, ganhar dinheiro de forma automática. Veja bem, não é nada absurdo o que eu estou afirmando. Nós estamos no século XXI, o uso de novas tecnologias nunca foi tão acessível quanto é hoje e muitas das tarefas que você precisava fazer manualmente podem ser totalmente automatizadas se você souber usar as ferramentas adequadas. E uma destas ferramentas que você verá neste vídeo chama-se PagSeguro. Caso você não conheça o PagSeguro, o PagSeguro é um serviço onde você abre uma conta gratuita e a partir daí, então, poderá receber pagamentos online através de boletos, cartão de crédito e outras formas de pagamento. No caso do meu sistema, desde já eu esclareço que eu, pessoalmente, não vendo nada e não tenho o menor talento para vendas. Os meus websites, sim, é que vendem para mim. Então, o mais incrível é que eu recebo pagamentos através do PagSeguro 24 horas por dia, inclusive enquanto eu estou dormindo. E neste vídeo, eu vou mostrar a você o quanto eu recebi na minha conta PagSeguro. Lembrando que esta é apenas uma das minhas contas, pois eu também recebo dinheiro através de outros serviços similares ao PagSeguro. Então, agora nós vamos acessar a minha conta do PagSeguro. Estou abrindo o navegador. Agora eu digito o endereço do PagSeguro. E agora eu faço o login com os meus dados de usuário. Ok. Agora já estamos dentro da minha conta PagSeguro. Como você pode ver aqui, o meu nome é Rogério Job. Aqui o meu nome completo, Rogério Job dos Santos. E o meu e-mail, info.ipromocenter.com. Aqui você pode ver até o meu saldo. Ele está um pouco baixo, porque eu fiz uma retirada por estes dias. E aqui embaixo você vê esta tarja cobrindo o nome dos clientes, dos compradores do meu produto. O objetivo desta tarja é preservar a privacidade dos clientes. E agora eu vou clicar em Histórico Avançado de Atividades. Nós vamos ver os pagamentos feitos em uma data específica. Eu escolhi os pagamentos feitos no dia 21 de novembro de 2007. Porque esta data foi a que eu consegui um dos melhores resultados no ano. Então, eu vou mostrar os resultados deste dia para você ter uma ideia do quanto é possível ganhar com o meu sistema Renda Automática. Agora eu clico em Visualizar. E aqui você pode ver todas as atividades entre 21 de novembro de 2007 até 21 de novembro de 2007. E agora eu vou evidenciar uma tarja para preservar o nome, a identidade dos clientes. E agora sim, você pode ver os resultados do dia 21 de novembro de 2007. São muitos pagamentos em um único dia, mais de 50 pagamentos que eu recebi em um único dia. Aqui nesta coluna você vê o tipo de pagamento. Por exemplo, boleto. Aqui nesta outra coluna você vê a data do pagamento. São todos pagamentos dia 21 de novembro de 2007. Aqui nesta outra coluna você vê o valor bruto do pagamento. Por exemplo, R$ 27,20. Aqui nesta outra coluna você vê a taxa do PagSeguro. É uma pequena taxa que o PagSeguro cobra pelo serviço. E aqui nesta outra coluna você vê o valor líquido, que é o valor que eu recebi diretamente na minha conta por este pagamento. Então, são vários pagamentos. Aqui nesta página você pode ver 30 pagamentos. Não só apenas de produtos de R$ 27,20, mas de outras faixas de preço. Por exemplo, este de R$ 67,00. E assim por diante. Então, agora vamos ver a segunda página de pagamentos deste mesmo dia. E aqui você pode ver mais uma página com vários pagamentos feitos no dia 21 de novembro de 2007. Pagamentos via boleto, pagamentos via cartão de crédito, pagamento online, que significa que a pessoa já possui uma conta PagSeguro. Então, ela paga da conta PagSeguro para uma outra conta PagSeguro. Então, você vê mais variada faixa de preço. R$ 26,10. R$ 67,00. R$ 25,00. Então, estes são os resultados que eu obtive em um único dia nesta minha conta PagSeguro. Para você ter uma ideia, no dia 21 de novembro de 2007, eu ganhei um único dia R$ 1.409,64. E isso eu digo já descontando a taxa do PagSeguro. Ou seja, este é o valor líquido que eu ganhei de R$ 1.409,64. E como eu trabalho em casa, as minhas despesas são mínimas, são quase inexistentes. Então, eu diria que são R$ 1.409,64 de lucros em um único dia. Então, esta é a prova definitiva de que é possível, sim, ganhar dinheiro de forma automática na internet. Mais uma vez, obrigado por assistir este vídeo. E agora, eu convido você a continuar lendo a minha página para saber todos os detalhes do programa Renda Automática. R$ 1.409,64 de lucros em um único dia.